Há semanas, uma grande nuvem de fumaça cobre boa parte do continente. Incêndios gigantescos queimam a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal e o Sudeste. O principal responsável por essa tragédia? O agronegócio. O agro destrói florestas para criar gado e monoculturas para exportação, enchendo os bolsos dos empresários. E não hesita em matar quem tenta impedir a destruição. A destruição das florestas perturba o sistema orgânico de matas e rios que garantem a umidade do ar. Agora, enfrentamos a maior seca já registrada nesses territórios. Há poucos meses, enchentes históricas afetaram centenas de cidades no chamado Rio Grande do Sul. Tanto as chuvas que causaram a inundação, quanto a seca que agora agrava e amplia os incêndios criminosos do agronegócio, são fruto das mudanças climáticas causadas pela emissão de gases de feita estufa. Estamos no meio de mais uma catástrofe criada pelo capitalismo. A maior parte dos alimentos que consumimos não vem do agronegócio. E aquilo que vem, vem cheio de venenos e outros químicos. O agronegócio serve só para enriquecer empresários, enquanto contamina nossos corpos, nossa água, degrada o solo e queima nossas florestas. Enquanto isso, todos os governos, sejam de esquerda ou direita, seguem financiando ruralistas e sua guerra contra a diversidade, contra a vida, contra a própria terra. Por isso, chamamos para a Semana de Ação pela Terra e contra o Agro, de 21 a 28 de setembro. Vamos nos organizar para agir contra o agronegócio e o capitalismo, em defesa da terra e da vida. Organize manifestações, ações de propaganda, bloqueie a logística do agronegócio. Demonstre sua raiva e seu desprezo por um sistema que nos mata com fumaça, poluição, com a destruição da vida e com armas de fogo. Agir é uma questão de sobrevivência. Apoio Apoio